Tudo bem, tio? Tudo bem, Nina? Tudo. Quanto as novidades. Eu gosto quando você vem. Tio, o que é viárgara? Ah, não. Meu amor de Deus. O que é? É o remédio que é... Vou mudar de assunto. É o remédio? É, mas esquece. Não, não, já entendi. É que meu avô que toma, tio. Ah, tá bom. Ele falou que esse remédio viárgara é bom pra poder levantar. Tio, você não toma, né? Não, não, não. Dá pra perceber. Pera, pera, pera. Dá pra perceber o quê e por quê? Ué, o viárgara não é um remédio pra poder levantar? Eu acho que você nunca tomou esse remédio na vida, porque você nunca levanta daí pra nada. Mas eu já sei, tio. Eu vou pedir pro meu avô me dar um viárgara e eu trago pra você e você toma. Boa ideia, né? Muito obrigado. Eu nunca tomei viárgara e nem vou precisar tomar. Tá? Vai chegar uma hora que vai ter que levantar, tio. Tem que levantar. Pra fazer uma coisa, vamos mudar de assunto, por favor. Vamos falar sobre outra coisa? Uhum. É... Ô, tio. Hã? Conta uma historinha pra mim. Finalmente. Aham. Eu vou te contar uma historinha. Eba. Se a gente esquece, assim você respira um pouco. Tá. Tá? Tá bom. Era uma vez uma menina... Menina. Eu tô tonto. O que você tá fazendo, menina? Eu tô respirando, é você que falou? Não. Não é respirar nesse sentido. É pra você, sabe, ficar mais quietinha. Você é muito elétrica. Aham. Posso falar? Pode. Pode. Era uma vez uma menina muito bonitinha, chamada Lili. Não, chamada Nina. Tá, Nina. Tá, melhor. Uma menina chamada Nina. Uhum. E ela gostava muito de brincar com os animaizinhos que ela tinha na casa dela. Não, com as bonecas dela. Com as bonecas, melhor. Era uma vez uma menina chamada Nina que gostava de brincar com as bonecas. Uhum. E gostava de correr no parque. Aí... Não, não. Ela gostava de andar de bicicleta pelo parque. É. Tá. A Nina gostava de brincar com a boneca. Uhum. Andava de bicicleta no parque. Uhum. E era uma bicicleta muito bonita. Tinha uma cestinha na frente. Era toda cor de rosa. Não, tio. Não, não. Cor de rosa não. Cor de rosa é a da Nicole, tio. Fala... Fala a verde. Não, verde também não pode, que é a do Davi. O Davi vai ficar nervoso. Ah, eu vou escolher a vermelha, porque a vermelha combina. Não, não. Não, não. Não, não. Tá difícil. Dá pra eu contar a história ou não dá pra eu contar a história? Dá, mas você tá contando tudo errado, tio. Como que eu tô contando errado? Quem tá contando a história sou eu, não é você? A história é minha. Não é não. Como não é minha? Não é não. É minha. Por que que é sua? Ué, porque você tá contando pra mim, ué. Então é minha. Eu, hein? Isso é difícil, viu? Bem difícil. É melhor você então contar uma história. Pronto? Tá bom, então eu conto. Bem melhor. Ó, era uma vez um tio Carlos Alberto que não levantava do banco porque nunca tomou Viagra e que fica errando todas as historinhas das menininhas chamadas ninas. Fim... Eu tô contando o que? Vou te contar uma coisa. Não, você não vai contar nada, tipo, você não sabe contar. Eu que vou contar, ó. Tá. Eu vou te contar uma coisa. Conta. Sabia que a gente foi pra praia esse final de semana? Ah, é? Eu adoro praia quando eu tô queimadinha. Tá mesmo, eu também adoro. Tava maior sol. Ah, praia é uma delícia, né? É, mas o meu pai não deixou minha mãe levar o fio dental. Mas tá certo. Nada conta. Mas é uma senhora casada que tá com o filhinho, tá com o marido. Não vai usar o fio dental, né? Ele quis preservar a imagem da sua mãe. Tá certo aí. Nada a ver. Nada a ver. Como que ele vai preservar a imagem da minha mãe e coloca os dentes todos sujos, tio? Fio dental que você tá se referindo àquele que ele não passa no dente? É, óbvio, tio. Ah, eu tô precisando de outra coisa. Mas você sabe que o meu pai não usa fio dental? Ué, mas isso aí é questão de higiene. Ele tem algum motivo pra não usar fio dental? Eu não sei porque que ele não usa fio dental. Mas eu acho que ele não usa porque ele tem a bunda peluda, deve ser. Mas eu acho que ele não usa fio dental. Mas eu acho que ele não usa fio dental.